Em cada gesto Em cada gesto Que meus olhos enxerguem a bondade Mesmo que a maldade prevaleça Que meus ouvidos ouçam a verdade E diante da mentira que eu ensurdece Que eu consiga iluminar o meu ser Que essa luz ilumine outros também A paz no mundo só vai depender Da paz que eu proporcionar para alguém Que o meu coração irradie vibrações Em cada ato de amor que praticar Que a prática no bem encontre corações Que necessitam do bem para amar Que a nuvem do mal seja passageira Que o sol da esperança brilhe sem fim Que a minha fé seja herdeira De todo o bem que já fizeram para mim Que o meu caminho seja de luz Que forme pegadas por onde pisar Para saber em qual caminho seguir Devo saber onde quero chegar Na vida nem sempre estaremos bem Mas na vida tudo funciona assim Cada mão que estendo a alguém Na verdade estou estendendo para mim 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 para mim